Eu não quero saber de nada, eu só quero acelerar Eu não quero saber de nada, eu só quero acelerar Fili no toque, dado as rodas, acelera e pilota Pois o rei do pololo vai dando, só fogar não volta Nós já fez um prom, prom, nós já fez um brau, brau Enrola o cabo, tira de giro, olha pra trás e dá tchau Fili no toque, olha pra trás e dá tchau E aí 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 E aí